E a Caixa libera hoje a consulta para saber quem tem direito e a partir de quando será liberado parte do saldo do FGTS. Eu volto a conversar com a Priscila Andrade que está em frente a uma agência da Caixa em Beriguim e conversa com a gente de novo. Explica certinho Priscila qual que é o valor máximo que as pessoas poderão sacar para que não exista dúvida. É isso. O número que todo mundo já está anotando e decorando é R$ 1.045. Esse valor, para quem tem direito, vale para trabalhadores que estejam registrados atualmente, ou seja, em contas ativas, e também vale para trabalhadores com contas inativas, ou seja, um trabalho registrado, um trabalho anterior. Então, para cada conta, consegue tirar, se tiver saldo, claro, consegue retirar R$ 1.045 de cada conta. A gente está aqui em frente à Caixa Econômica, aqui de Beriguim, a gente também já esteve em Aracatuba, e o movimento hoje, Casa Grande, também está do jeito que o gerente me falou, esperando já. Porque as pessoas, a maioria que estão aqui na fila, já está pesquisando e procurando e perguntando sobre quando e como ele vai poder receber esse dinheiro. E a gente vai explicar na prática como é que isso acontece. Primeiro, que a Caixa Econômica liberou esse novo saque do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Trabalho, só que desta vez vai ser algo diferente do primeiro que aconteceu. Este aqui, você pode fazer até uma consulta, anota aí o site, fgts.caixa.gov.br, ou você pode depois pedir atendimento pelo DISC-111. O que acontece? Já foi liberado um calendário para os nascidos em todos os meses. Para quem nasceu no mês de janeiro, por exemplo, já pode se preparar para receber o dinheiro de forma liberada, mas com restrição. O dinheiro vai cair na conta, mas o trabalhador não vai poder sacar, não vai poder transferir esse valor, não vai poder pegá-lo em espécie. Ele vai poder utilizá-lo, sim, mas no âmbito virtual. O que isso significa? O dinheiro vai vir na sua conta? Desde que você tenha, o Caixa tem, e aí tem que aguardar a geração da poupança social digital. É através dessa poupança social digital que o seu valor estará liberado de forma restritiva. Ou seja, você vai poder usá-lo para pagamento em contas online, você pode fazer uma compra em um site. Tem até algumas máquinas que se pode fazer o pagamento, mas a Caixa Econômica ainda não liberou, não disse quais. Esse valor, a liberação deste valor, desta forma, ou seja, de forma de âmbito virtual, será feita a partir do dia 29 deste mês. Para o dia 25 de julho, aí sim, os aniversariantes do mês de janeiro, que é esse exemplo que eu estou dando, que se inicia no calendário, aí sim vai poder sacar esse dinheiro, vai poder movimentá-lo, vai poder pegá-lo em espécie. O calendário que você vai mostrar daqui a pouco, ele foi as datas, ou seja, que a Caixa liberou. Então, você tem uma data onde você tem a liberação do seu dinheiro de forma virtual, e só no mês que vem que você pode utilizá-lo em espécie. Uma informação que também a Caixa, ela divulgou, é que essa forma foi para tentar evitar aglomeração. Tentar evitar aglomeração e a movimentação das pessoas até as agências. E o governo federal, o intuito é de expandir a utilização desta poupança social digital, que está no aplicativo da Caixa Tem. Lembrando, se você for baixar o aplicativo do Caixa Tem, não se assuste se você ainda não tiver essa tal poupança social digital. Ela só vai ser gerada a partir do dia 29 de junho, que aí atende os aniversariantes do mês de janeiro, Casa Grande. Exatamente. Só para ficar bem claro, pessoal, não ficar com dúvida, pessoal, R$ 1.045 é o máximo que você vai conseguir tirar. Por exemplo, você tem lá nas suas contas R$ 400, você vai tirar R$ 400. Você tem R$ 400 mil na conta, você vai tirar só R$ 1.045, tá, gente? Se vocês tiverem 10 contas, ou seja, 9 nativas e uma funcionando, todas elas com saldo, você vai tirar todas juntas no máximo R$ 1.045. Então, não é porque você tem 10 contas que você vai tirar o valor de cada uma delas. É a soma de todas que vai dar esse valor de R$ 1.045. Obrigado pelas informações, Priscila. Deixa eu mostrar aqui no telão, então, esse calendário que ela falou, que ela citou para você, para ficar certinho. Bate uma foto na tela para não ter dúvida, tá, gente? Vamos lá, então. Pessoal que nasceu em janeiro, vai ter o crédito disponível na conta do aplicativo Caixa Tem no dia 29 do 6. Vai conseguir sacar o dinheiro em espécie ou fazer transferência no dia 25 do 7. Na sequência, pessoal que nasceu em fevereiro, crédito na conta cai no dia 6 do 7. E o valor disponível vai estar lá no dia 8 do 8, para quem quiser sacar. Turminha que nasceu em março, crédito em conta no dia 13 do 7. E o saque disponível somente no dia 22 do 8. Pessoal que nasceu em abril, crédito em conta no dia 20 do 7. Disponível para saque e transferência somente no dia 5 do 9. Na próxima tela, a gente tem os aniversariantes aí de maio. Crédito em conta 27 do 7. Disponível para transferências e saques no dia 19 do 9. Pessoal que nasceu em junho, crédito em conta no dia 3 do 8. Disponível para saque no dia 3 do 10. Pessoal que nasceu em julho, vai estar lá crédito na conta, no aplicativo, no dia 10 do 8. E vai conseguir sacar no dia 17 de outubro. Pessoal que nasceu em agosto, vai estar com crédito em conta no dia 24 do 8. E disponível para saque também no dia 17 de outubro. Na última tela, a gente tem os nascidos aí em setembro, que terão o crédito em conta no dia 31 do 8. E o saque disponível no dia 31 do 10. Pessoal que nasceu em outubro, também vai conseguir sacar no dia 31 do 10. Mas só vai observar o crédito ali no aplicativo Caixa Tem no dia 8 do 9. Estamos terminando. Então, o pessoal que nasceu em novembro, vai cair na conta no dia 4 do 9. E o saque vai estar disponível no dia 14 do 11. Então, só desculpa corrigindo, 14 do 9, crédito em conta, 14 do 11 para sacar. E em dezembro, 21 do 9, crédito em conta, sacando também no dia 14 do 11. Está detalhado, viu? Você perdeu aqui, não conseguiu bater a foto, não conseguiu ter certinho. Daqui a pouquinho, esse vídeo vai estar lá no nosso tela2.com.br e você consegue rever certinho para não ter nenhum tipo de dúvida. Ou seja, não adianta ir hoje na Caixa, na agência da Caixa, que não vai ter o dinheiro disponível. Combinado?